Ei, vamos conversar sobre nós dois Sei que nada vai mudar o que passou Tenho tanto a te falar, me redimir Sei que não vai apagar o que eu fiz Não sei mais o que fazer longe de ti Como devo proceder sem que você Fale tudo bem, vamos sentar pra conversar Me diga que ainda não me esqueceu, meu bem Fale tudo bem, vamos sentar e se acertar Me diga que ainda não me esqueceu, meu bem Se você me escutar Ainda que não entender Saberá que não tentei te machucar Não sei mais o que fazer longe de ti Como devo proceder sem que você Fale tudo bem, vamos sentar pra conversar Diga que ainda não me esqueceu, meu bem Fale tudo bem, vamos sentar e se acertar Diga que ainda não me esqueceu, meu bem Fale tudo bem, vamos sentar